Fala galera, eu sou o Eric e hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Na real, você já deve entender mais ou menos sobre o que eu vou falar por causa do título do vídeo, thumbnail e etc. Mas é isso mesmo, você sabe ser carregado numa partida? Por mais idiota e bobo que isso pareça, nem todo mundo sabe ser carregado. Tem gente que simplesmente dificulta em certos momentos do jogo, onde você pode simplesmente ficar na sua de boa e ganhar a partida, porque tem alguém do seu time que vai te carregar. Vamos lá, eu tô um tempo muito bom sem jogar LoL e até tuitei sobre isso, sobre essa experiência, né? Eu tô um tempo muito bom mesmo, eu praticamente não tava jogando muito LoL, porque eu tava muito ocupado, fiz várias viagens recentes e a minha mecânica simplesmente chegou no nível baixíssimo. Eu fui jogar e eu, caramba, eu tô clicando muito mal, eu tô lento, eu tô com tempo de resposta baixo, eu tô mal, tô jogando muito mal. E bem, eu joguei dois jogos e ganhei os dois, e foi isso que eu falei nos meus tweets, né? Eu simplesmente fui carregado em dois jogos. E eu completei, o mais legal é que eu tentei facilitar o máximo possível pras pessoas me carregarem nesses dois jogos. E como eu falei, parece bobeira, mas nem todo mundo sabe ser carregado. Tem gente que simplesmente fica desesperada se não tá sendo o herói do jogo. E aí, né, começa a desencadear e fazer uma besteira atrás de outra besteira, tentando se tornar o herói do jogo de alguma maneira. E é disso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu lembro que tem um amigo meu que ele era muito bom na época, né? A gente jogava League of Legends junto e ele era um monstro. Ele era simplesmente o melhor do nosso time. A gente era um grupo de cinco amigos que sempre jogava juntos. E ele era o melhor, ele era o cara que tinha mais elo, ele era o cara que geralmente carregava todos os jogos. Mas em algumas partidas a situação dele ficava complicada no jogo. Mas mesmo assim a gente tava ganhando o jogo. Ele ficava desesperado e ele simplesmente ficava tentando de alguma maneira ele ser o herói do jogo. E isso atrapalhava a gente e a gente perdia um jogo que meio que já tava ganho. E é basicamente disso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou trazer os dois jogos onde eu falei que eu fui carregado e algumas coisinhas que eu fiz pra ajudar o meu time a me carregar e vários detalhezinhos assim. Vamos pra primeira partida que foi bem engraçada. Eu tava de Aatrox, né? O novo Aatrox, eu só tinha brincado um pouquinho com ele lá no modo sandbox e resolvi jogar com ele na solo kill. Bem, não recomendo porque ele não tá tão simples assim de jogar. Mas bem, vamos lá. Eu tinha colocado pra jogar no top e acabei caindo na jungle. Mas eu não percebi. Eu fui de TP, entrei no jogo de TP. Na hora que eu entrei na partida, eu vi que não tinha ninguém no meu time de smite. Eu perguntei, gente, era pra eu ter ido de jungle? E meu time respondeu, sim. E eu falei, foi mal, eu vou quitar e vocês dão remake. Eu já fiz isso em outras situações. Eu posso, você pode quitar antes, né? No iniciozinho do jogo começar. E aí, o seu time dá remake. Eu falei, só que meu time ficou insistindo e falando, Cara, não faz isso, vamos ganhar, por favor, joga. Alguns deles também me reconheceram e pediram pra eu jogar. Eu falei, gente, a gente vai perder esse jogo. Eu tô sem smite, vai ser uma bosta. Eu não vou conseguir pegar nível na jungle e etc. Mas eles, cara, joga, por favor. Aí eu, beleza, resolvi jogar. Não precisa de ser muito esperto pra entender que realmente meu jogo foi uma bosta. Eu comecei, os caras roubaram meu blue. Eu fiz um campo, continuei level 1. Fiz meu segundo campo, continuei level 1. Precisei de dar recalco. Enquanto isso, meu jacks já tava quase 2-0 lá no top. Mas beleza, eu voltei. Fiz mais um campo, finalmente peguei level 2. Cara, esse jogo seria algo extremamente complicado pra mim. Eu não ia aparecer. Eu ia estar rapidamente 3, 4 níveis atrás do jungle inimigo. Ia ser muito complicado. Mas bem, o que eu fiz nesse jogo, tudo que eu fiz pra não atrapalhar meu time? Teve algumas situações onde eu poderia ter simplesmente puxado a lane inimiga. E eu faria isso se eu estivesse bem no jogo. E eu não fiz. Teve algumas situações onde eu poderia tentar forçar algum gank, etc. Mas eu não fiz. Eu simplesmente tava lá vendo. Caso rola algum gank, eu posso fazer um counter gank. Se não, eu vou ficar aqui na minha. Então, eu simplesmente fiquei tentando farmar o máximo que eu poderia. Simplesmente, eu rushei uma ninja tab. Fiz um tiamate pra eu conseguir limpar a jungle mais rápido e conseguir pegar um pouquinho de level. E foi basicamente isso daí. O meu jacks tava muito forte. E o meu yasuo tava muito forte. Então, pra mim, o que eu deveria fazer nas lutas não era matar ninguém ou causar muito dano. Eu simplesmente ia tentar pular, né? Tentar encher o saco um pouquinho e morrer. A minha situação era essa. Eu ia tentar morrer e tentar fazer com que o resto do meu time causasse algum impacto. Era basicamente isso. Eu seria aquele saco de pancadas do meu time. Eu ia provavelmente morrer em todas as teamfights. E foi isso que aconteceu. Em um certo ponto do jogo, o jacks tava muito forte. Ele já tava com 13 kills. Ele começou a fazer um split push. A gente ficou ali. Dominamos a visão do barão. E ficamos ali perto. Cara, a gente não tinha smite. E o outro time tava preocupado se a gente ia fazer barão. Eu já tinha escrito, gente. Não vamos fazer barão. Porque além de eu estar dois níveis atrás do jungler, eu não tenho smite. Mas a gente ficou ali perto. Os caras meio que vieram. Eu dei um TP pra bot lane. Ajudei a levar o inibidor junto com o jacks. E meu time ainda fez o barão. A gente sem smite. A gente simplesmente conseguiu ganhar dois objetivos incríveis num espaço de 30 segundos. E era pro jacks ter saído vivo dessa jogada ainda. Eu simplesmente me matei, né? Eu tentei fazer com que ele saísse vivo. Eu pulei ali pra eu me matar. E ele saiu vivo. Mas ele tentou lutar e tudo mais. Mas, whatever. A gente conseguiu isso. E depois teve novamente uma luta onde eu simplesmente fui pra ganhar tempo. Encher o saco. E morri. Novamente. Eu fui carregado. O jacks foi lá. Pulou. Ganhou um V4. Um V3. Nem lembro mais. E a gente ganhou essa partida. Logo depois teve um jogo meu de Garen. Eu já escrevi no início da partida. Eu falei. Gente. Eu acho que esse matchup é meio chato. Eu não gosto muito de jogar de Garen contra Darius mesmo. Eu acho um matchup bem complicado. Se o outro Darius for um pouquinho esperto. Então, basicamente. Eu dei um vacilo e morri. A minha primeira vez. Tomei um gank depois. E minha situação ficou pior ainda. Então, o que eu tinha que fazer nesse jogo, gente? Eu, basicamente, ia tentar não morrer. A partir desse momento que eu tive uma morte. Minha situação estava complicada. E que o jungler inimigo já tinha me enchido o saco. O meu objetivo era bem simples. Eu não iria mais morrer. Eu botei isso na minha cabeça. Não vou morrer mais durante essa laning phase. Primeiro item que eu comprei. Novamente. Foi um ninja tab pra poder me proteger. Logo depois, comprei item de vida. Se eu não me engano, eu rushei Handuin nessa partida. Pra vocês terem noção. Meu objetivo era esse. Eu ia tentar ficar vivo. Enquanto isso, a minha Kaisa, a minha Luxe e o meu Kong iam me carregar. Eu conversei. Eu fui bem de boa com os caras. Falei, gente, minha situação está complicada. Eu vou só tentar não morrer. Desculpa. Eu fui educado com eles também. E expliquei. E o mais interessante, eles não me xingaram. Eles viram, cara. Ele está tendo um jogo ruim. Mas dá pra ganhar. Eu, basicamente, tentei não morrer o máximo possível. Em alguns momentos, eu consegui até mesmo baitar o Darius. E a gente conseguiu alguns ganks e eliminar ele. Eu fiz algumas movimentações também. Tentei sair um pouquinho da minha lane. Mas eu não me arrisquei. Fiquei de boa. Perdi muito farm. Perdi. Fiquei muito atrás em item. Fiquei muito atrás em ouro. Sabia que eu nunca ia conseguir vencer esse Darius nesse jogo em um versus um. Mas meu objetivo não era vencer o Darius. Meu objetivo era vencer a partida. Então, assim, a gente foi jogando e jogando. Até chegar num ponto onde eu vi que meu time estava tão forte. Tão forte. Que eu simplesmente precisava de iniciar. Ir pra cima só pra iniciar a luta. E eu sabia que eu ia morrer. Eu iria iniciar. Causar o máximo de dano que eu conseguisse. Morrer. E meu time iria ganhar. E não deu outra. A gente fez isso. E conseguimos levar o jogo comigo. Inicializando de uma forma maluca e suicida. Mas era isso que meu time precisava. E eu sabia que eu poderia fazer isso. Eu poderia morrer. Não ia mudar tanto eu morrer. Então é basicamente isso, gente. Vamos lá. Só recapitular algumas coisinhas que vocês podem fazer. Se você está nessa situação. A primeira coisa é. Procure um meio de você realmente não morrer no início do jogo. De você não tomar um snowball e morrer 5, 6 vezes. Teve um cara no meu time esses dias. Um Vladimir. Que ele morreu 7 vezes na lane pro Fizz. Cara. Não tem como você morrer tanto assim. Você pode comprar itens de resistência. Ou você pode jogar de uma maneira extremamente defensiva. E por aí vai. Você tem que ter uma postura diferente. E comprar itens diferentes. Pra você não ficar morrendo assim. Ou uma batata o jogo inteiro. O segundo detalhe. É a build que você vai fazer. Isso é muito importante. Em certos momentos do jogo. A gente realmente vai estar fraco. E você tem que fazer uma build que você consiga voltar de alguma maneira pro jogo. Não voltar. Mas que você consiga ganhar tempo. De Garen por exemplo. Eu fiz Handuin. Com Aatrox. Eu fiz uma Black Cleaver. Pra eu ganhar vida. E etc. Mas eu poderia ter feito uma War Mog. Ou um Handuin também. Inclusive naquele jogo de Aatrox. Eu fiz Handuin no final da partida também. Dependendo dos campeões inimigos de quem você está contra. Você pode fazer uns itens de resistência mágica. Ou até mesmo um Zonias. Caso você seja um Midlaner e esteja morrendo muito. Mas o mais importante. Não é nem mesmo os seus itens. É a sua postura dentro de jogo. Você tem que tomar a postura de quem vai ser um coadjuvante. E quem simplesmente não vai tentar atrapalhar. Outra coisa importante também. É você identificar quem é o grande carregador. E tentar facilitar o jogo desse cara. Se esse cara chega na sua lane. E ele farma cara. Véi. Deixa ele farmar. Sacou? Naquela partida. Se aquele Jax viesse pegar um campo da minha jungle. Cara. Eu ia simplesmente givar e deixar ele. Se o Jax quisesse o meu head. Eu ia dar o meu head pra ele. E é isso. O cara era quem estava me carregando. Eu ia ajudar ele o máximo possível. E outro detalhe muito importante. É o que você vai fazer nas teamfights. Em muitos pontos do jogo. A partida vai ser definida por uma teamfight. E você tem que identificar quem é o carregador do seu time. E jogar em volta dele. Não tentar matar o carregador inimigo. E sim vamos supor. No caso o Jax que é o carregador. Cara. Fica lá do lado dele. Nem que seja pro cara que vai bater nele. Bater em você sem querer. Soltar uma skill em você sem querer. Nem que seja pra você ser um escudo de carne na frente dele. Tenta ajudar o cara. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pode ter gente que vai me xingar e falar. Como assim? Você está ensinando o pessoal a ser carregado? Não. Eu não acho que você deva ser carregado em todo jogo. Mas em certas partidas. Essa vai ser a sua situação. E você tem que aprender a lidar com isso. Pra vocês terem noção. Eu joguei esses dois jogos. Ganhei. Mas eu joguei mal. Eu não merecia ter ganhado. Tanto que depois eu joguei mais dois jogos. E perdi os dois jogos seguidos. E eu vi. É. Vou ter que dar uma treinada. Antes de eu voltar pra minha solo kill. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o comentário. Porque eu leio todos os comentários né. Deixe o feedback. É muito importante. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Se você acha que esse vídeo compensa o seu like. Se você tem um amigo que não sabe ser carregado. Manda o link desse vídeo pra ele também. Tenho certeza que você tem aquele amigo. Que é igual o meu colega. O cara fica desesperado. Quando não está sendo o herói da partida. Um grande abraço aí. E se inscreva no canal. Valeu moçada.